8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi marcado por inúmeros eventos na Universidade Regional de Blumenau. Um dos principais, o Universidade Aberta, exibiu e debateu o documentário Absorvendo o Tabu, ganhador do melhor Oscar na categoria deste ano. O filme mostra a luta de mulheres no interior da Índia contra o estigma da menstruação que muitos consideram uma doença. A importância de trazer um vídeo desse para o debate é justamente tentar conectar problemas vinculados a outra realidade com os problemas que a gente vive aqui. E o dia 8 de março é um dia de luta. E aí essa conexão das indianas e dos problemas que elas vivem com os problemas que nós vivemos acaba sendo muito importante. O documentário é um bom pretexto para que a gente converse também sobre os nossos problemas. Por mais que tenhamos também as nossas particularidades de retrocesso se tratando de políticas públicas voltadas para as mulheres, é assustador. É assustador saber que um segmento se tratando de saúde pública, se tratando da questão fisiológica da mulher, como é relatado ali, um ciclo, que é a menstruação, ela é tratada como uma doença contagiosa, ela é simplesmente se torna excludente, se torna, sabe, segregada, né, se tratando dessas mulheres. Então eu chego à conclusão de que ali começa uma revolução em torno do que é o feminismo, do que é o ativismo, né. Além da exibição do documentário, uma roda de conversa é discutir o papel da mulher na sociedade. A gente discutir questões culturais, questões de gênero, questões de igualdade, também para que os homens percebam que às vezes eles cometem erros na sociedade, né, e as próprias mulheres, a gente teve dois eventos e falamos bastante sobre que o preconceito muitas vezes vem também da própria mulher, então, como aqui tem bastante mulheres, é bom que elas também vejam e não reproduzam esses preconceitos causados pela cultura e pela sociedade. O encontro também teve a ampla participação do público, não apenas feminino. Eu acho legal a gente entender um pouco do lado delas e pelo que elas passam e para a gente não cometer os mesmos erros, né, para a gente não fazer igual muitos ignorantes por aí e ter um exemplo diferente, né. Não é só um dia, né, um dia de luta, um dia que a gente tem que mostrar que a gente é um pouco mais, né, do que a aparenta. A gente é força, a gente é garra, a gente precisa estar juntas, porque a sociedade lá fora, ela não perdoa, ela é brutal, muitas vezes. O assunto é pertinente, eu acho que a gente está batendo o pé para não perder nenhum direito e o quinto país que mais mata a mulher, acho que dia 8 de março a gente não podia ficar em silêncio. Para a gestão é dever da universidade mostrar e debater assuntos como o Dia Internacional da Mulher. O fato de que uma universidade que não seja aberta ela não é uma universidade. Então, esse espírito de aprofundamento das relações e dos laços que deveriam, a rigor, traduzir o que vem a ser uma universidade é o espírito que tem que presidir e deve presidir e tem presidido esse evento na Universidade Aberta. Também à noite, o curso de Publicidade e Propaganda da FURB promoveu o lançamento da 32ª edição da Revista Job, realizada pelos alunos do sexto semestre. A publicação abordou o feminicídio e os tipos de abusos. À tarde, houve uma oficina de bordado junto com roda de conversa, com o objetivo de refletir a importância do 8 de março. Pela manhã, outra roda de conversa abordou a literatura e a mulher. Música 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 Música